Então assim, você tem tantas possibilidades de continuar fazendo o que você faz com cautela, economizando e ganhando benefícios com os seus cartões, que só depende da gente ter o conhecimento. Cartões, a gente fala voltado para o público de alta renda, temos o Black, temos o Infint, o América Express, o Elo, né? Então nós temos aí vários cartões que atendem todos os públicos do país hoje. Nós não tínhamos isso há alguns anos atrás, né? E hoje nós temos tudo isso aí no Brasil. Pois bem, e ainda nós temos aquelas dúvidas, né? Eu tenho uma renda X, eu sou comerciante, eu sou autônomo, E se você pegar justamente hoje o Gabriel e o Alex, que eles estão no patamar de clientes que teoricamente estariam usando esse tipo de cartão aqui, né? E eu vou pegá-los como exemplo do que nós conversamos hoje na live, aqui no café, né? Com eles aqui eu quero ilustrá-los como o exemplo, né? O Gabriel, por exemplo, ele é estudante. O Gabriel é estudante, ele tem uma renda mínima, né? Cliente do Nubank, o maior cartão dele que ele me falou é o Nubank, ele tem o maior limite com o Nubank. E no entanto, ele, focado no Nubank, ele começou a entender que se ele tivesse um cartão que atendesse aquela renda que ele tem, de gastos mensais por mês, né? E se ele conseguisse mudar o comportamento do uso do cartão dele para um cartão que traga para ele retorno financeiro, seria melhor. E ele rapidamente entendeu isso e ele conseguiu mudar o cartão que ele tem para o cartão Pão de Açúcar Visa Platinum, que para ele, para o perfil de renda que ele tem, atende perfeitamente esse cartão, que é um cartão de um supermercado. É como se fosse um cartão do Extra, né? Porque um cartão como esse, ele traz benefícios para aquele determinado produto que a instituição lançou. Então eu tenho um cartão como esse, que se eu comprar nas redes do supermercado Extra, eu vou ganhar benefícios no eletrodoméstico, alimentação com desconto e por aí vai, né? E se eu tenho um cartão como esse, por exemplo, também eu poderia ter benefícios com ele, baseado naquela minha renda que eu tenho, né? Que dá o compartilhamento de poder usar esse cartão ou não. No entanto, eu tenho um cartão como esse, que me cobra anuidade, me cobra anuidade aí, e tenho um cartão como esse daqui, então, por exemplo, eu tenho esse cartão Visa Platinum, que é de uma rede de supermercado Pão de Açúcar, paga quase 700 reais de anuidade, e tenho um cartão como esse que paga anuidade, mas que também me dá benefício para aquele tipo de produto que eu estou buscando. Bem, tanto um quanto o outro são dois cartões bons perante o perfil de cliente que ali está buscando, né? Então, por exemplo, se esse departamento de loja, no caso o supermercado, né? Ele está querendo atender um público X, né? Um público X do cartão, eles assim vão, eles irão conseguir, baseado ao perfil de cliente que ali está cadastrado, né? Então, quando eu tenho uma renda X, tá? E eu gosto de comprar nessa rede de mercado, gosto de comprar nessa rede de mercado, porque nós temos o Pão de Açúcar sem anuidade também internacional, né? E nós temos público hoje para todos os tipos, né? Então, quando você vê, eu vejo pessoas usando um cartão como esse, no do Extra, por exemplo, logicamente que você que tem um pouquinho de inteligência maior, que conhece sobre isso, você vai falar assim, nossa, que cara aqui, né? Não, mas não é isso. Nós não somos obrigados, todo mundo não é obrigado a saber de tudo. Nós não somos obrigados a saber de tudo, né? Aí, quando eu vou pesquisar e buscar, aí que eu tomo a decisão de mudança. Foi o que aconteceu com o Gabriel. O Gabriel tinha esse cartão, ele percebeu que ele pagava R$2.000 por mês e não ganhava nada de volta, ele foi e mudou para o Pão de Açúcar e começou a ganhar milhas usando o cartão. Então, ele entendeu isso. Se ele fez um bom negócio, eu não estou discutindo isso. É uma decisão dele, né? Se você falar comigo, se eu, Leandro, gasto X valor por mês, eu vou ter um cartão desse? Eu vou falar que não. Para ter um cartão como esse, precisa gastar X valor por mês para se pagar. Agora, nós temos vários membros do canal que tem esse cartão e não paga a unidade. Isso é maravilhoso. Tanto que você viu aqui agora o Alex, ele transformou o cartão dele em Clique, esse cartão aqui, o laranja, esse daqui é o Clique, não, cadê? O que eu mostrei ontem na live, o Clique, ele transformou o Clique em um Visa Infinite que pontua a cada R$ 1,00 dois pontos. Maravilhoso! E a anuidade desse cartão que o Rafael, que o Alex pegou, ela praticamente é uma anuidade mínima, né? Você pega aí 45 vezes 12, R$ 540 é mais barato que esse cartão. E o Visa Infinite, ele traz mais benefício, ou seja, o Rafael, o Alex, desculpa, estaria usando um cartão Infinite, que é de alta renda, com a pontuação maravilhosa do cartão do Itaú, que é o Visa Infinite puro, e ainda com benefício do Visa Infinite em viagens. Ele fez perfeitamente a mudança. Rapidamente ele entendeu o recado. Saiu de um cartão Clique, que pontua a cada R$ 3,00 um ponto, para um cartão que pontua a cada R$ 1,00 dois pontos. Então mudou muito, né? Vai ganhar mais pontos ainda. E aí, gente, nós temos aquele público de pessoas que não querem saber de anuidade nenhuma de cartão. Então esses dois cartões para mim não servem. E aí, então eu vou para um cartão como esse, opa, para um cartão como esse, que não tem anuidade nenhuma. Sendo que eu não tenho anuidade e tenho cashback ou tenho pontos de volta. Então o cliente, ele entende que com aquela renda que ele tem de R$ 1.500, R$ 2.000, R$ 3.000, esse cartão faz muito jus para o uso do dia a dia. Então para esse tipo de cliente, vale a pena esse cartão? Vale a pena esse cartão, né? Qual que é esse aqui? Vale a pena... Qual que é esse? Esse daqui. Vale a pena esse cartão. O Trig, por exemplo, é um cartão Gold, Visa, cobra R$ 10,99 de anuidade, cashback de até 1,3, dependendo do volume de gastos que você tem mensal. O cartão, ele razoavelmente bem, vai aumentando os limites conforme o uso do cartão. E o cliente tem os benefícios da bandeira Visa, dos benefícios Gold, né? Então também é um cartão que muitas pessoas têm esse cartão e gostam pelo cashback que volta mesmo, né? E volta mesmo. E temos clientes que usam muito o Nubank por não ter tarifa bancária e tal e tudo mais. Alguns ainda se estrevem a dizer que podemos ganhar milhas aéreas com esse. Podemos. Mas não da forma que eu ganharia como esse cartão. Não da forma que eu ganharia como se fosse um cartão como esse. Então, eu posso comprar produtos com esse cartão, ganhar milhas ou cashback? Posso. Só que eu poderia ganhar o dobro ou o triplo, dependendo do cartão que eu tenho. E muitos clientes ainda, e eu estava vendo hoje uma matéria, até deputado, né? Tem até deputado, pasmem vocês, que acaba tendo esse cartão aqui do Nubank. E eu estava vendo um deles falarem que o Nubank não tem anuidade, que o Nubank não tem tarifa bancária, que é um cartão maravilhoso, que a conta é maravilhosa, né? E eu vendo isso, logicamente que nós temos que tentar mostrar que temos esse cartão como é bom para vários tipos de clientes, mas que nós temos outros cartões melhores também no mercado que atendem o perfil daquele tipo de cliente, né? E aí temos o cartão XP, que não cobra anuidade, que você investe 5 mil reais e é isento para sempre, que volta 1% cashback para você. Temos o Black do Inter, que inclusive o Alex e o Gabriel transformaram em Duo Gourmet e pegou o Black do Inter, super feliz também, o Alex pegou da XP também, o Dragon Pass, viajou para o Rio de Janeiro na Sala Plaza e curtiu com a família, com a esposa e com a bebezinha, né? Na Sala Plaza. Super feliz da vida também, né? Então, gente, os cartões Black Infinity hoje, dependendo do perfil que você é de cliente, aquele cliente arrojado, aquele cliente que gosta de viajar bastante, que nem você viu aqui agora o nosso colega e o parceiro, membro do canal, que eu mostrei o vídeo dele para vocês, o André Medeiros, se vocês observassem o vídeo dele, ele estava em uma sala VIP, fazendo trabalho para a empresa, voando. Então, ele estava na sala VIP, esperando o voo, para poder continuar o trabalho dele em uma outra sala VIP, né? Para o André esse cartão serve? Não, gente. Para o André esse cartão do Extra serve? Não, pessoal. Para o André o cartão do Pão de Açúcar serve? Pelo amor de Deus, né? Para o André, qual é o cartão que serviria? Dependendo da cidade que ele mora, nem lá onde que, e nem para o Pão de Açúcar. Dependendo onde ele mora, teria que ser o Dragon Pass. E o custo-benefício desse? Da XP. Hoje o cartão mais top para viajar, com custo-benefício zero, zero e de graça, XP. Cartão Infinity, dois ou quatro acessos ao Dragon Pass, seis adicionais grátis, né? Então, dependendo de onde ele mora, é só o Dragon Pass. Agora, se ele puder ter dois, um Lounge Key e um Dragon Pass é o melhor dos mundos. Ou um Dragon Pass e um Priority Pass é o melhor dos mundos, né? Então, se ele puder ter os três, melhor ainda. Para quem viaja, eu aconselho sempre ter o melhor. Porque ele não passa apuros durante a viagem, né? Salavita que ele vai encontrar, vai ter uma que serve para ele. Lounge Key, Pride Pass e Dragon Pass, né? Então, no caso do Alex aí, ele estaria muito bem servido com esses cartões que eu acabei de falar. Agora, tem clientes, tem pessoas que não viajam. Fala, não, Leandro, eu não viajo, eu não curto de jeito algum, não curto de jeito algum viajar. Eu tenho medo de avião, não uso Salavip, não tem problema. Você não precisa, exatamente, ter um cartão Black, em Fint, para poder fazer viagens. como eu disse para vocês, se você é uma pessoa que viaja de ônibus ou de carro, e você também quer participar das promoções, você quer participar de benefícios, você quer chegar no final do ano, juntar uma quantidade de milhas, e você pode chegar, gente, eu já fiz uma live, mostrei isso para vocês, o mais gostoso de tudo, é você querer economizar, saber economizar, mas levar vantagens economizando. muitos de nós, ficam ouvindo assim, a gasolina está cara, a gasolina está cara, mas eu pergunto para vocês, sem entrar em política nenhuma aqui, vocês pararam de andar de carro, de ônibus, de moto, de perua, de caminhão? E aí, eu falo para vocês o seguinte, vocês têm como economizar, sem perder aquela qualidade, que vocês gostam de ter, eu também gosto, por exemplo, eu, Leandro, vocês sabem muito bem disso, quem me acompanha desde sempre, sabe que eu ia tomar cafezinho, todos os dias, isso aqui para mim, era sagrado, hoje, eu não vou mais, tomar cafezinho, todos os dias, seis, sete reais de café, não vou mais, hoje, eu tomo meu cafezinho, em casa, da mesma forma que fosse do shopping, e eu economizo, não fazendo isso, que hoje eu sei, que o custo que está, comprar uma cápsula de café, então, eu mudei, por esse lado, uma coisa particular minha, eu posso sair daqui para o shopping, para o shopping, para o café, é perto de casa, eu posso ir no shopping, para o café, não faço, porque eu sei o custo que é o café, então, muitas pessoas, podem continuar, usufruindo, das mesmas qualidades, que vocês têm, economizando, e levando vantagem, e uma das vantagens, por exemplo, eu vou mostrar para vocês, imagine você, participar de uma promoção, que o seu banco está te dando, e você atinge as metas, você aumenta a quantidade de pontos, em milhas do seu cartão, chega no final do ano, você tem um cartão de crédito, por exemplo, desse daqui do Nubank, ou do Banco Inter, que te dá benefícios, ou do Unique do Santander, o cartão Unique, ou o Limited do Santander, por exemplo, o Unique, esse cartão Unique Black, e temos o Unique Infinity, Imagina, você ser cliente de Santander, tem esses dois cartões, o Infinity Black, aí você vai lá no aplicativo, e fala assim, deixa eu conhecer os benefícios, que o meu cartão me dá, aí você vai lá, e olha lá, sala VIP, lounge key, opa, tem, esse cartão tem dois acessos, no lounge key, dois acessos no Dragon Pass, Concierge, Visa, Luxury Hotel Collection, veículo de locadora, eu alugo o veículo, e ele tem o seguro, de aluguel do veículo, eu não preciso alugar o seguro, ele já me dá de graça, perda e roubo de bagagem, a minha bagagem foi extraviada, roubada no aeroporto, o cartão cobre de volta, eles me devolvem dinheiro, uma bagagem, minhas roupas, os meus pertences lá dentro, mediante a prova que eu tenho, serviço de assistência em viagem, eu posso ligar para a central, 24 horas por dia, e fazer uma reserva de hotel, um show, um restaurante, através dos serviços de viagem, Concierge, Digital Doctor, eu fiquei doente fora do país, a Visa tem um serviço de médico internacional, que me atenderia perfeitamente fora do país, atraso de bagagem, a minha bagagem está atrasada, eu vou perder uma reunião e tal, até isso tenho seguro, proteção de compra, proteção de preço, comprei um celular, o celular baixou o preço, eu paguei mais caro, o cartão devolve a diferença para você, cartão emergencial, cancelamento de viagem, e garantia estendida original, este cartão te dá, no Mastercard Black, ele daria, sala VIP do lounge key, pagos, mas daria acesso ao Mastercard Black de graça, sala VIP Guarulhos de graça, seguro de viagem, médico, global service, seguro de automóveis, cancelamento de viagem, perda de bagagem, concierge, Boeing Wi-Fi de graça, mostrei várias vezes para vocês, quem me seguiu no Instagram, aí no TikTok, eu postei várias vezes usando o Wi-Fi, dentro do avião de graça, sem pagar nada, Pricely Cities, ofertas internacionais, proteção de compra, e garantia estendida original também, para este cartão de Santander, e aí o que acontece, eu não viajo, eu não viajo, mas tenho todos estes benefícios, que eu falei para vocês do cartão, eu junto milhas, eu junto milhas, chega um determinado momento, do ano, eu juntei pontos e pontos, e mais pontos, fiquei antenado, naquelas promoções, então eu juntei de janeiro a junho, X pontos, eu sei que os pontos, tem validade de 24 meses, 36 meses, ou vitalício, e aí então, eu juntei os pontos, quando foi no mês de junho, chegou uma promoção boa, transfira os pontos do Esfera, para Latam, para Smiles, para Azul, e ganha o dobro de pontos, então aquela quantidade de pontos, que você juntou, por exemplo, 20 mil, vira 40 mil pontos, se você fizer parte do clube, e aí quando chega em dezembro, você tem mais, essa quantidade de pontos, você chegou no total, de 100 mil pontos, o que você faz? Você vai no shopping, e fala, olha, vou te dar de presente, o que você quer de presente, para o seu filho, por exemplo, ah mamãe, eu quero um celular, 100 mil pontos, você troca um celular novo, 100 mil pontos, eu compro, um microondas, zero bala, espelhado, 100 mil pontos, eu compro uma máquina de lavar, 100 mil pontos, eu faço, duas viagens internacionais, 100 mil pontos, eu, acabo, comprando um fogão zero, 100 mil pontos, eu, compro várias rações, para fazer doação com uma ONG, né, então assim, você tem tantas possibilidades, de, continuar fazendo o que você faz, com cautela, economizando, e ganhando benefícios, com os seus cartões, que só depende, da gente ter o conhecimento, e, 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 Legenda por Sônia Ruberti